Hoje você vai conhecer a história da Mônica. Ela veio de Belo Horizonte. O que você está esperando, Mônica? Ai, eu estou em explosão. Quero ficar bonita. Posso fazer o que eu quiser? O que você quiser. Vai ficar linda. Quer mudar? Quero. Nós vamos mudar, então, o cabelo da Mônica. Eu estive analisando o cabelo dela. Já estivemos vendo o que ela já passou, o que ela fez. E eu estou previsto três etapas para o cabelo dela. A primeira é a gente mexer na cor, porque ela fez uma coloração que tem um processo de metal. Então, a gente tem que suavizar essa cor. Por causa da pele dela, pesa demais. O segundo aspecto é que ele não está nem crespo, nem liso. Então, a minha opção é fazer uma redução de volume, deixar o cabelo dela mais solto, mais liso. E para isso, nós vamos fazer um tratamento de redução de volume. E o terceiro passo é a gente fazer algumas aplicações de mechas. A gente vai usar umas extensões chamadas de jambertone, que é uma alta tecnologia em cabelo. E aí ela vai ter um movimento nas pontas, vai ter uma textura bacana nas pontas. E vocês vão estar acompanhando aqui o dia a dia com a gente. Além do pé, da mão, a Jussara vai fazer a maquiagem. Vai ser um dia super bacana, mas vai ser um dia longo. E nós vamos estar cuidando de você. Preparada? Então, vamos lá. Uma das principais características da mulher brasileira é o cabelo longo. Para isso, a gente tem algumas alternativas. Alongamento, aplique, extensões. São várias formas da mulher ter o cabelo longo, bacana, bonito. Mas tem que ser saudável. Tudo vai depender se um profissional realiza bem o trabalho e se há uma boa manutenção. Quando o profissional promete algo expresso, promete algo abracadabra, muito rápido, aí é de se duvidar, é de ficar com medo. Porque é quase que um trabalho cirúrgico. As mechas têm que ser finas, têm que ser bem colocadas, no lugar certo, no caimento correto, de bom acabamento. Procure um especialista, procure uma pessoa que tem um trabalho específico, que vai te dar a direção, que vai te ensinar e com certeza você vai realizar um bom trabalho. Além da estética, é importante a saúde. Ter um cabelo saudável, ter um corpo cabeludo saudável. Se você tem alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail no dicas, arroba sérgiog.com.br. Duvido que alguém reconheça ela depois dessa mudança. Está ansiosa, não está não, Única? Sou bastante. Para ela cuidar do visual, está recebendo um kit de produto bem bacana. Eu acho que você não vai ver hoje, não. Que isso. Nossa, é melhor. Então vamos lá. Nossa! Meu Deus. É você mesmo. Ficou lindo, né? Eu acho que você é sua. Muito legal. Eu, olha, adorei. Curti demais. Eu também. Espero que vocês gostem também. Chegou a hora da gente conhecer, então, a nova Mônica. Mônica, bem-vinda ao palco do Tudo é Possível. Uau! Nossa! Que melhor linda! Dá um sorrisão aí, deixa eu ver. Olha só! Tá com cabelão também, né? Não, não. Depois dessa transformação, o que você acha, o que você espera e o que mudou, mais do que fora, o que mudou dentro do seu coração? Mudou porque eu percebi que agora eu tenho valor, né? Sou outra pessoa. A minha verdadeira idade é 36 anos. Olha só! Tá linda, viu? Um beijo aqui. Obrigada.